Olá, está começando o Bom Dia Assembleia desta sexta-feira. Hoje é 26 de maio, ano de 2023. E agora vamos saber os destaques da edição de hoje. A Assembleia Legislativa concede título de cidadão vialiense para Francisco Wagner Ximenez Martins. Um vasto currículo que credenciou Wagner Ximenez a receber o título de cidadania vialiense. Uma proposição do deputado estadual João Madson, do MDB. Servidoras da Assembleia Legislativa participam de curso de defesa pessoal. Hospital Infantil, a primeiro do Norte e Nordeste, habilitado a aplicar medicamento para doença rara. A atrofia muscular espinhal possui uma incidência que varia de 4 a 10 por cada 100 mil nascidos vivos. E o Hospital Infantil, hoje, é uma referência no diagnóstico e também no tratamento da doença. E ainda, encontro de violões de Teresina reúne aprimoramento técnico e recitais. E vamos começar com as informações da Assembleia Legislativa do Piauí, que concedeu um título de cidadania vialiense ao contabilista cearense Francisco Wagner Ximenez. A homenagem se deve à sua contribuição em prol do desenvolvimento do Estado. Francisco Wagner Ximenez Martins tem 43 anos, é cearense de Groaíras e vialiense de coração. E agora, mais do que isso, já são 14 anos morando no Estado, período em que Wagner Ximenez desempenhou funções públicas importantes. Foi analista do Tesouro Estadual da Secretaria de Fazenda, diretor de Orçamento da Secretaria de Planejamento, trabalhou na Secretaria de Governo e também na Secretaria de Agricultura Familiar. Um vasto currículo que credenciou Wagner Ximenez a receber o título de cidadania piauiense. Uma proposição do deputado estadual João Madson, do MDB. Ele morava no interior do Ceará, viajava 9 quilômetros a pé para poder estudar, chegar onde ele chegou. Então ele merece por tudo, pela sua vida, mas principalmente pelo aquilo que ele fez pelo Piauí. Principalmente na Secretaria de Planejamento, no Orçamento do Estado do Piauí. Como ele bem disse, vocês assistiram, ele quer e vai continuar piauiense. E ele agora é piauiense de fato e de direito. O homenageado se mostrou grato durante o discurso. Realmente, o Piauí fez bem a Wagner Ximenez. Desde 2009 que moro no Piauí, Teresina. É fruto da investidora em concurso público, no cargo da Secretaria de Fazenda. E o Piauí, como eu falei em minha fala aqui no discurso plenário, o Piauí só me trouxe alegrias. Por quê? Porque pessoas maravilhosas conheci aqui. Pessoas extraordinárias, pessoas que me ensinaram, pessoas que compartilharam comigo as alegrias e também os momentos difíceis. Então, só mesmo agradecer a Deus, agradecer a Deus pela felicidade desse momento. O título trouxe muita alegria para familiares e amigos de Wagner Ximenez. É um rapaz que soube transpor as barreiras, que soube e desejou vencer na vida. Venceu, era de pais agricultores, fez concurso, estudou e hoje nós nos alegramos diante desse prêmio que aqui foi concedido a ele, pelo deputado João Madison, e onde coroa esse trabalho todo que ele já fez pelo estado do Piauí. As comissões técnicas da Assembleia aprovaram um projeto de lei que obriga instituições comerciais, industriais e financeiras a fornecerem aos consumidores os motivos de recusa de proposta de crédito. O projeto é de autoria do deputado Gessivaldo Isaías, do Republicanos. Esse projeto, ele visa dar força ao consumidor saber porque o nome dele foi negativado. Ele ganha pouco ou porque ele teve alguma restrição no nome. E saber qual é a restrição para que ele possa sanar a situação ou então ele vê a questão dos danos morais por ele estar sendo negativado por uma situação que ele não está no Serasa nem no SPC. Nenhuma operadora de crédito tem nada contra ele, mas foi negativo. Então, esse projeto vai ajudar muitas pessoas. E eu tenho a certeza que essa casa agora vai para o plenário. E eu tenho a certeza que o governador vai sancionar esse projeto porque vai ajudar o nosso estado, vai ajudar a população do estado do Piauí. A Assembleia Legislativa deu início ao curso de noções básicas de defesa pessoal para as servidoras da casa. Vamos conferir como foi. Reconhecer situações de risco e autodefesa de possíveis agressões é o objetivo deste curso em que as servidoras da Assembleia Legislativa estão sendo capacitadas. O gabinete militar e o serviço social da casa são os responsáveis pela formação. A gente se sente muito feliz, né? Em saber que a gente está levando isso para o servidor e para as servidoras. Eu acho que o servidor tem que ser valorizado. E tem que começar assim. E eu acho que ainda... Acho não. Ainda vem coisas muito boas para todos os servidores da casa. A valorização dos servidores está em primeiro lugar. Sônia participou do curso e estava atenta a todo o conteúdo apresentado. E revela que já era um desejo seu se capacitar sobre o tema da autodefesa. Eu sempre tive vontade, mas nunca tive uma oportunidade. Quando eu vim na Assembleia, eu abracei com todas as garras para poder fazer. E ter um aprendizado melhor e mostrar para as outras pessoas que a gente é capaz e a gente pode conseguir. Porque muita gente tem vergonha, tem aquela coisa. Ah, eu não consigo, não sei o quê. Não, a gente tem que abraçar a causa para poder se próprio. Uma coisa para mim, um aprendizado para mim, né? Uma coisa que eu vou levar para o resto da vida. O curso, além de ensinar técnicas para as mulheres se protegerem de situações de violência, também busca aumentar a autoconfiança e a autoestima. Essa palestra, ela dá início a um curso que o Gabinete Militar vem promover, voltado para o público feminino da Assembleia Legislativa. É o curso de noções básicas de defesa pessoal para mulheres. E nós fazemos a abertura com essa palestra sobre o empoderamento feminino. O empoderamento feminino é um tema que hoje tem sido amplamente discutido, sobretudo em razão do alto índice de vitimização das mulheres. Então, com essa palestra, nós buscamos incentivar as mulheres, despertar nelas o poder que elas têm sobre si, sobre suas vidas, né? Que elas quebrem as barreiras do preconceito, os estereótipos que as limitam de conquistar o seu poder, né? E estimular nelas também o autocuidado, a autoestima e a autoconfiança. E no próximo bloco tem mais informações e você vai conferir. Semana Nacional da Conciliação busca acordos em processos trabalhistas. Nós voltamos já. A Assembleia Legislativa do Piauí está do seu lado e quer você cada vez mais perto da gente. A Interleges proporciona acesso e transparência dos trabalhos legislativos. Disponibilize treinamento em um portal modelo para as câmaras municipais de todo o Estado. Além de fiscalizar, propor e aprovar leis que melhoram a sua vida. A Assembleia Legislativa movimenta o Piauí Interleges. Assembleia Legislativa do Piauí. Estamos de volta. Promovida anualmente pela Justiça do Trabalho, a Semana de Conciliação Trabalhista busca solucionar o maior número de processos de forma consensual em todo o país. No Piauí, mais de 100 audiências de conciliação devem ser realizadas. O objetivo da semana é buscar o entendimento e o acordo entre as partes envolvidas em processos trabalhistas. Para isso, é usado o método da conciliação. Para quem milita no direito trabalhista, o diálogo é fundamental para a resolução das questões. É muito importante a questão do diálogo entre as partes. E essa semana da conciliação trazida aqui pelo nosso Tribunal Regional do Trabalho é de suma importância para as partes, para a gente poder conciliar, para a gente poder resolver os conflitos. Existem algumas verbas trabalhistas, existem alguns direitos que foram prejudicados, mas com o diálogo, com a conciliação, a gente chega a um acordo e as partes saem satisfeitas. A Semana Nacional da Conciliação conta com a participação dos 24 tribunais regionais do trabalho. No Piauí, estão agendadas, ao todo, 111 audiências. A justiça, nos últimos tempos, tem se redirecionado para encontrar outras formas de resolução de conflitos para evitar, para tentar diminuir o grande volume de ações que existem no Brasil. Então, o método consensual de resolução de conflitos hoje é o método que tem se revelado mais satisfatório, mais resolutivo. E aqui nós estamos realizando audiências, tanto no primeiro grau como no segundo, para tentar a conciliação entre as partes e resolver vários processos em andamento, tanto na fase de conhecimento como na fase de execução. E é dessa forma que a justiça trabalhista tem atuado com o objetivo de evitar conflitos e solucionar litígios, buscando resolver as questões de forma consensual e amigável entre as partes. O acordo é a melhor solução. Não significa aquele acordo que diz que mesmo perdendo, as partes saem ganhando. Não é isso. É a sociedade que sai ganhando com a diminuição do nível de litigiosidade. E em relação ao fato concreto das partes, cada uma cede a alguma coisa, não no sentido de perder, e sim no sentido de resolver. E terminamos acabando com um processo, acabando com uma desarmonia, acabando-se com uma litigiosidade de forma harmoniosa e consensual. Essa semana, uma mulher foi resgatada em Teresina, após passar 15 anos em situação análoga à escravidão. Esse é apenas um dos muitos casos de pessoas no Brasil que vivem nesta condição. É um cenário preocupante e, porém, contemporâneo. Para a gente conversar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o chefe de fiscalização do trabalho no Piauí, Guilherme Madeira. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Ainda continuam situações de escravidão nesses tempos. Isso, que é chamado agora trabalho escravo contemporâneo. Tínhamos aquele trabalho escravo clássico e tal, ainda da época da colônia, o período imperialista, mas a gente viramos uma república, mas temos ainda situações que se equiparam àquela de escravidão. Bem, como é que está o Piauí nesse ranking? Olha, o Piauí, ele é um estado que sempre teve uma característica de exportador de mão de obra, que iam para outros estados prestar esse serviço com promessas de remunerações altas, de condições adequadas de trabalho. E quando os trabalhadores chegavam lá, não encontravam essa situação e, na verdade, ficavam sujeitos a situações análises de escravo. Mas, ultimamente, o Piauí também tem ocorrido vários casos, vários resgates aqui no estado do Piauí. Para você ter uma ideia, no ano passado foram 2.577 trabalhadores resgatados, só que no Piauí foram cerca de 180 trabalhadores. Então, a situação é muito grave também aqui. Muito bem. Hoje, quais são as principais áreas em que está ocorrendo esse tipo de exposição, que é uma análise à escravidão? Olha, aqui no Piauí nós temos alguns resgates, por exemplo, na parte de extração vegetal, na extração do pó da palha da carnaúba, no momento que está preparando a terra, o terreno para o plantio. Então, quando vem as máquinas, faz aquele desmatamento e precisa ter aquela retirada das raízes, dos restos de madeira, aí é muitos casos também. Temos encontrado também na mineração, na parte de extração de pedras para calçamentos, a gente tem encontrado diversos casos também. E, ultimamente, tem ocorrido também, como foi recentemente, o trabalho escravo doméstico, que é um outro desafio para o poder público. Então, como é que o poder público tem conseguido combater esse tipo de ação? Bem, na parte do trabalho escravo, vamos dizer assim, regular, esse que a gente vê na área rural, em algumas situações na área urbana, o Ministério do Trabalho tem os seus auditores de Fiscalho do Trabalho, que desenvolvem essa situação, essa verificação de como é que está a situação e constatado as irregularidades, caracterizando a condição análise de escravo, é feito o resgate, a retirada daquele trabalhador. O Ministério do Trabalho, atualmente, ele possui seis equipes nacionais, que é o Grupo Móvel de Erradicação do Trabalho Escravo Nacional, que ele fica viajando todo o país apurando essas denúncias. Mas aqui, também, no âmbito do Piauí, temos colegas que fiscalizam e também já realizaram diversos resgates. Muito bem. Para pessoas que promovem esse tipo de ação, promovem esse tipo de escravidão ainda, quais são as punições? Olha, no âmbito administrativo, no Ministério do Trabalho, são lavrados autos de infração, quando verificam toda a situação, cada irregularidade dessa, não tem alojamento, não tem local para refeitório, não há água e tal, cada irregularidade dessa é lavrado um autos de infração, que após um período de defesa, pode virar uma multa. É feito ainda um relatório que é encaminhado para os nossos órgãos parceiros, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, vai apurar eventual crime de redução do cidadão à condição análoga de escravo. E também é feito, flagrando essas hipóteses de trabalho análogo à escravo, é feito o resgate, a retirada daquele trabalhador. E aí o empregador, ele tem que pagar as verbas rescisórias, pode vir a sofrer uma condenação por dano moral, através de uma ação do Ministério Público do Trabalho. E também pode ser feita a verificação de crime, de eventual crime, naquela situação encontrada, que pode resultar inclusive na condenação penal e porventura até em prisão. Vocês têm um perfil desse trabalhador que infelizmente se submete a essas condições? Olha, geralmente são trabalhadores que estão numa condição econômica desfavorável, que em busca de um emprego acabam se sujeitando a certas situações. E geralmente são homens no trabalho normal. Já teve resgate também na área rural de trabalhadora, que cuidava da parte de alimentação. E na parte do trabalho doméstico, quando a gente tem encontrado essas situações, tem que ter feito esses resgates, aí geralmente são mulheres. No trabalho doméstico, nós temos situações em todo o estado do Piauí, se tem esse mapeamento? Olha, devido a ser um trabalho onde há uma omissão total dos direitos trabalhistas, geralmente essa situação é escondida. Então a gente precisa que o próprio trabalhador, pessoas que tenham essa informação, que saibam dessa situação, que informem, que denunciem, para que a gente possa pregar e buscar, ir atrás. Então a gente, quando tem uma denúncia, a gente apura, entra em contato com os órgãos parceiros, porque não adianta só fazer esse resgate, a gente precisa dar uma assistência a essa trabalhadora, porque muitas vezes já perdeu o vínculo com a sua família. Então a gente precisa da assistência social, precisa do Ministério Público para ver a questão, por exemplo, do trabalho doméstico. tem a questão da inviolabilidade do domicílio. Então, diferentemente das outras, dos escritórios, das fábricas, qualquer outro local de trabalho que a gente tenha um livre acesso, no domicílio a gente tem a questão da inviolabilidade. Então a gente precisa de uma autorização judicial, então precisa da concordância daquele empregador. Então tem toda essa dificuldade. Então, que orientações o Ministério do Trabalho dá para que trabalhadores não passem por situações como essa? Olha, procura informações sobre como é que é aquele trabalho. Se ao chegar naquele trabalho, não entender que aquelas são as condições ideais, tente sair, procure os seus direitos, procure conversar com alguém, com alguma família, sempre avise daquilo que está acontecendo, aquela situação. E nós temos também os canais de denúncia, né? Se for uma denúncia de trabalho escravo, é um endereço, um link na internet, https, 2.ib.cit.trabalho.gov.br, que aí a gente recebe essa denúncia, a gente vai apurar e tentar retirar esse trabalhador dessa situação. Muito obrigado pelas informações e espero que, próxima vez, esses números sejam bem menores do que foram apresentados. Eu que agradeço o espaço para poder conversar com as pessoas. Bom dia. Bom dia. Olha, no próximo bloco, você vai saber que o Hospital Infantil está passando a oferecer medicamentos para tratar uma doença muito rara. Já, já a gente traz mais detalhes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Uma boa notícia é que o Hospital Infantil Lucídio Portela foi habilitado como o primeiro do Norte e Nordeste, 100% do SUS, a fazer uso da medicação Jouzena, que é voltada para o tratamento da atrofia muscular espinhal, doença mais conhecida como AMI. Com a medicação, os pacientes não precisam mais se deslocar para outros estados em busca de tratamento. Uma doença genética rara, degenerativa, sem cura, que causa paralisia e que pode ser fatal sem o devido tratamento. Assim é a atrofia muscular espinhal, ou como é mais conhecida, AMI. É uma doença que é degenerativa. O que é no sentido degenerativo? Ele leva a mortes de neurônios motores. Os neurônios motores, eles são essenciais para desde segurar o pescoço, do sentado, movimentar as perninhas, do caminhar, mas também do deglutir e do respirar. Então, a evolução dessa doença é degenerativa nesse sentido, que ele vai levar à morte desses neurônios, então a criança começa a perder, a ter dificuldade de segurar o pescoço, a ter dificuldade de engolir e evoluindo para também ter dificuldade respiratória. Aquela criança que é muito largadinha, que é molinha, que o choro é fraco, ela é aquela criança que tem dois, três meses e não tem um controle cervical, é aquela criança que você vai vendo que vai começando a ter dificuldades na amamentação, que vai mamando, para, porque se engasga muito, porque tem essa hipotonia generalizada. Então, o médico que suspeitar dessa hipotonia, que suspeitar que essa criança possa vir a ter AMI, ele vai pedir um teste genético. E existem hoje no mercado alguns testes que a gente consegue de maneira gratuita. O diagnóstico ocorre de forma clínica e também por meio do teste genético. Daí a importância desse olhar precoce. No tratamento, o SUS atualmente disponibiliza três medicações, dentre elas, o usalgensma, mas tudo depende do grau de comprometimento dos neurônios motores e da idade em que surgem os primeiros sintomas, como explica a pediatra. Hoje nós temos no mercado três medicações. Então, essas medicações hoje, elas têm o espirrasa, que é a no sinecena, é uma medicação que é fornecida pelo SUS, é uma medicação que é intratecal, então ela é feita em um ambiente hospitalar. A outra medicação que a gente tem é o RISGPLAN, que ele faz o mesmo efeito da no sinecena, no espirrasa, só que ele é feito de maneira oral, ou em algumas crianças, por gastrostomia. Essas duas medicações hoje estão sendo liberadas pelo SUS. A terceira medicação é o usalgensma. Essa medicação, ela vai ser fornecida também pelo SUS, mas para alguns critérios. Então, a criança precisa somente ame tipo 1, que não esteja em ventilação mecânica contínua e até os seis meses de vida. E se você consegue fazer um diagnóstico precoce, você evita a morte desses neurônios motores. E evitando a morte dos neurônios motores, a doença não vai evoluir. Então, se você conseguir fazer um diagnóstico precoce, você consegue iniciar o tratamento precoce e dar uma melhor qualidade de vida para a criança e para a família. A atrofia muscular e espinhal possui uma incidência que varia de 4 a 10 por cada 100 mil nascidos vivos. E o hospital infantil hoje é uma referência no diagnóstico e também no tratamento da doença, sendo o hospital 100% do SUS do Norte e Nordeste habilitado a fazer a aplicação da nova droga, que faz total diferença no tratamento, já que é responsável por impedir a progressão da doença. Nós estamos aqui no momento de festa, né, por conseguir habilitar o hospital infantil Lucidio Cortella como o primeiro hospital 100% SUS do Norte e Nordeste habilitado a fazer esse tratamento, que é o tratamento com os algesma, com a medicação para a AMI, que é a atrofia muscular espinhal. É uma medicação que recebe a fama no mundo, né, como a medicação mais cara do mundo, realmente é um tratamento caro e que para haver essa habilitação passamos por uma série de requisitos e agora recebemos a habilitação diante da empresa que fornece a medicação junto ao Ministério da Saúde. Como um tratamento de alto custo, para se tornar centro habilitado, o hospital infantil precisou concluir uma série de etapas do processo de certificação. mesmo já realizando tratamentos com medicamentos semelhantes. Uma habilitação que passa por um checklist, tanto do corpo clínico competente, né, corpo clínico médico, corpo clínico da farmácia, de enfermagem, técnicos de enfermagem, assim também como toda uma estrutura de sala de fusão, uma estrutura de assistência intensiva, né, a esses pacientes. Então, assim, nós já somos referência no tratamento de atrofia muscular espinhal e agora essa semana fomos contemplados com essa habilitação. Nossas crianças que recebiam, que entravam no critério do tratamento, tinham que se deslocar, né, normalmente para Curitiba, além do deslocamento, a estadia lá por 30 dias para acompanhar os resultados do tratamento, né, algumas séculas que poderiam aparecer, algum efeito colateral. E hoje as nossas crianças podem fazer o tratamento aqui, próximo aos seus familiares, próximo à sua casa e não só os nossos pacientes aqui do Piauí, como todo o Norte e Nordeste podem ser contemplados com essa habilitação do hospital infantil. Doar leite humano ajuda a salvar vidas e garantir a nutrição de bebês que não puderam ser amamentados pelas mamães. Por isso, a maternidade Dona Evangelina Rosa está reforçando a necessidade da doação do leite humano pelas mulheres, que podem contribuir com esse ato de amor. Você sabia que com apenas 1 ml de leite materno, uma criança prematura já pode ser alimentada na maternidade? Todo frasco com leite materno carrega muita saúde. E é por causa disso que a Maria Elisa decidiu ser doadora de leite materno. Eu, como mãe de uma recém-nascida, de 3 meses, para mim é de extrema importância a doação de leite materno. Por quê? Porque a doação de leite materno, ela salva vidas. Então, para mim, foi muito importante, porque nos primeiros dias de vida, a minha bebê, ela precisou, na estadia dela da maternidade, tomar o leite materno doado, porque eu tive um pouquinho de dificuldade na produção de leite nos primeiros dias. Então, ela recebeu, na maternidade, o leite materno de doação, e para mim foi de extrema importância. E depois eu consegui amamentar ela direitinho, aumentar minha produção de leite, e com isso eu também resolvi doar, porque, como eu sempre digo, o pouco, para quem precisa, vira muito. Então, eu, como mãe, achei que deveria doar, porque é de muita importância, é um ato de amor, de afeto, e que realmente salva vidas. O Ministério da Saúde recomenda que até os 6 meses de vida, o bebê seja alimentado exclusivamente com leite materno, para ter um crescimento forte e um desenvolvimento saudável. E existem muitas crianças que precisam dessa doação. O Banco de Leite consegue atender do total de prematuros em UTIs no nosso estado, nós cobrimos cerca de 60%, pontualmente chegamos a 70%. Então, realmente é necessário, é uma política de muito alcance, que precisa envolvimento. Primeiro, da mulher se sensibilizando, os serviços de saúde com seus profissionais, apoiando, informando, a sociedade como todos, gestores, garantindo que a mulher que amamente consiga ter aquele período de licença, porque a amamentação bem estabelecida é que permite que essa mulher realmente consiga, no futuro, ser uma doadora, e toda mulher que amamenta, ela pode sim doar. A doação é muito fácil de fazer, e não precisa sair de casa. Basta entrar em contato com o Banco de Leite Humano da Maternidade Dona Evangelina Rosa, pelo 0800-280-2522, ou pelo número 3228-2022. Falando com esses contatos, a mãe já recebe as orientações da equipe, sobre como realizar esse gesto, que salva vidas de crianças. Aqui na maternidade, Dona Evangelina Rosa, no país como todo, a gente tem o nascimento de bebê prematuro extremo. Esse é o grande cliente dessa doação de leite humano. Então, são filhos de mães que não conseguem produzir leite para aquele período que ele está em UTI. Então, nesse momento, a mãe que amamenta seu bebê, amamenta de forma exclusiva, esse bebê sai da mama e ainda tem aquele leite que fica, né, guardadinho lá, 10 ml, 20 ml, para a gente ter uma ideia, 40 ml pode alimentar 40 bebês de uma vez, porque os prematuros extremos, ele inicia uma dieta muito pequena, é 1 ml. Então, é um ato que é simples, o critério é a mãe estar saudável, se dispôr a doar, ela não precisa sair de casa para fazer essa doação. Nós emitimos um tutorial explicando como funciona a doação. Ela recebe o kit em casa para doar de forma tranquila e ela é livre para doar o período que ela quiser, por quanto tempo ela quiser. E lembrando que a doação não atrapalha na produção de leite dela, não interrompe a amamentação para o bebê dela, muito pelo contrário. Durante a amamentação, a fisiologia nos prova que quanto mais ela amamenta, quanto mais ela retira, na realidade, uma segurança da manutenção desse aleitamento para o próprio bebê dela. Você que é mãe, que está amamentando, que está tendo uma produção de leite boa e eficaz, então, não tem nada que impeça você estar fazendo essa doação de leite matérico, pois é muito importante e, repito, salva vidas. No próximo bloco, você vai conferir, o Sebrae realiza capacitação para microempreendedores piauienses. Oferecer capacitação para empreendedores de 70 municípios piauienses é o foco principal da Semana do Microempreendedor Individual, realizada pelo Sebrae. As ações ocorrem de forma gratuita e visam ainda incentivar a formalização de trabalhadores autônomos. Hoje a gente vai te contar a história da Lísia, ou melhor, da loja virtual Lipi Lola, que surgiu da relação linda que o Felipe, filho dela, tem com a Lola, a Golden da casa. E todo microempreendedor individual, ele começa a empreender através de um sonho. E com a Lísia, não foi diferente, mas o sonho dela era envolvido o amor do Lipi e da Lola, dos dois filhos, onde esse amor, ele foi transformado, multiplicado em várias peças, onde em cada uma é traduzido um sentimento maravilhoso. Desde o início, quando eu decidi criar a marca Lipi Lola, foi uma das coisas que passou na minha cabeça de início, foi ter o MEI, CNPJ, tudo direitinho, porque quando a gente abre algo, a gente abre pensando em crescer. Então, como eu estou começando agora, sou pequena ainda, o MEI, ele me dá algumas facilidades, a questão de créditos, consultoria com o Sebrae, e tudo isso agrega valores para que a minha marca cresça. A facilidade de créditos, alguns fornecedores, eles perguntam. Então, até para a gente negociar, para a gente conversar, fazer negócios, fazer parcerias, fica mais fácil quando a gente tem um MEI. Dados atualizados da Junta Comercial mostram que o Piauí teve crescimento de 73% de novas empresas nos últimos anos. E a maioria delas são MEIs. São mais de 265 mil empresas ativas cadastradas. E os pequenos negócios respondem por mais de um quarto do PIB brasileiro. Juntas, cerca de 9 milhões de micro e pequenas empresas no país representam 27% do PIB. O MEI, ele tem dificuldades de planejamento, muitas vezes de organização do seu negócio, de saber como encontrar os melhores fornecedores, onde estão os seus clientes, de como fazer a divulgação do negócio, de manter o boleto de pagamento em dias, de ter acesso a crédito. Então, essas são as principais dificuldades que eles encontram hoje no mercado. Também ele pode emitir nota fiscal, pode prestar serviço para outras empresas, ter acesso aos benefícios do INSS, ter um funcionário de carteira assinada e, além disso, ter a sua empresa legalizada. Os microempreendedores individuais precisam de muita orientação. Afinal, abrir uma empresa não é qualquer coisa. É preciso se qualificar no ramo e no serviço ofertado aos clientes. Existem instituições que ajudam o MEIs de forma gratuita, com cursos e consultorias, como é o exemplo do SEBRAE. O ideal é a capacitação. Quanto mais conhecimento, capacitação, eles tiverem acesso, mais eles estarão preparados para enfrentar o dia a dia, as dificuldades do mercado. Ter o conhecimento de quem é o cliente, o concorrente, o fornecedor, de como divulgar o seu negócio é super importante para que tenha bons resultados, sejam resultados satisfatórios e que a empresa possa permanecer no mercado. Então, é importante a capacitação, é importante o conhecimento, é importante sempre estar atento para o que está acontecendo no mercado. A orientação correta é muito importante, principalmente para alcançar novos objetivos. A Lísia, por exemplo, quer ter a sua loja física. Ela não vai sair do virtual. Essa é uma multiplicação do seu negócio, que já está com marca fortalecida no mercado de roupas infantis. Hoje, eu estou com a consultoria, com o Sebrae, para a Lipi Lola, exatamente porque a gente está querendo dar novos passos. A gente quer crescer. No momento, nós somos uma loja online. Nós estamos buscando crescer, buscando uma loja física. A gente sabe que requer muito conhecimento. A gente não pode abrir só pela força de vontade. É interessante que a gente abra com a força de vontade, lógico, mas também com algo planejado, estudado, calculado, para que a gente dê passos firmes. E o Sebrae vai ajudar nisso aí, né? Está ajudando, né? E vamos continuar falando de negócios e empreendedorismo. Tem início hoje a 27ª edição da Convenção Logística do Piauí, que acontece no Teresina Shopping. Este ano, o tema é Negócio Inteligente e traz palestrantes renomados para compartilhar experiências transformadoras. O evento é organizado pela Federação das Câmaras de Dirigentes Logísticas e pela Câmara de Dirigentes Logísticas de Teresina. E vamos conhecer agora o trabalho de um artesã que produz bonecos com uma técnica de artesanato japonês. Vamos conferir a matéria. A gente começa essa reportagem fazendo uma pergunta. Você sabe o que é amigurumi? Então, a expressão é japonesa e vem da combinação de duas palavras. Ami, que significa traçado, e migurumi, que quer dizer boneco. A técnica consiste na confecção desses objetos feitos de crochê ou tricô. A Nalda é craque na criação dessa arte. Com uma agulha, linha e outros adereços, ela produz muita coisa bonita. Ele veio para mim na época da pandemia, na época que todo mundo estava muito assustado, né? E aí eu comecei. Uma amiga minha me presenteou a técnica, né? Ela me apresentou. E aí eu comecei a fazer para presentear pessoas que eu gostava. Uma amiga, uma irmã, e aí uma pessoa recebia de presente e fazia uma postagem. Recebia de presente e fazia uma postagem. E aí, quando eu me vi, eu já estava dentro da técnica de amigurumi, muito apaixonada, que é uma paixão para mim. As peças de amigurumi, elas têm um valor afetivo muito grande. São peças que você nunca vai encontrar numa loja. Você pode encontrar sempre como artesã. E eu acredito que todas as artesãs, assim como eu, elas usam amor, carinho, reflexão, para fazer uma peça. A dona Valda é daquele estilo de vó que ama estar ao lado do neto. Ainda mais quando ele é o primeiro. O apego ainda é maior. Como prova de carinho, ela comprou um amigurumi ao Lourenço, que só tem um aninho. Eu cheguei na casa de uma grande amiga minha, que estava exposto, Nossa Senhora. E eu achei muito interessante. E eu perguntei para ela onde ela tinha comprado, qual era o Instagram. E ela me disse que era da Nalda Lima. Por sinal, uma grande amiga minha. E eu fui olhar. E como eu estava, meu netinho chegando, eu vi esse aqui. E achei muito interessante. Ele é conhecimento que não afeta a criança em nada. É feito para lavável. E 100% algodão. É antialérgico. Então, e acalma as crianças. Eu achei bom comprar para dar para o meu netinho. Comprei. E hoje, ele dorme todo santo dia com ele agarradinho. A produção mais longa leva em torno de cinco dias. Mas o valor afetivo que a peça traz é o diferencial. A ideia é transmitir amor e uma sensação de paz para quem recebe um amigurumi de presente. Uma peça vai sempre com muito amor. E normalmente a pessoa que recebe também já sabe que está recebendo um presente afetivo. Um presente feito especialmente para essa pessoa. Dá sempre um certo trabalho. Eu preciso de, pelo menos, dependendo do trabalho, até cinco dias para fazer esse trabalho contínuo. Às vezes, eu não tenho esse tempo contínuo, porque eu não vivo da arte. A arte vive comigo. Mas a demora até a espera, ela é gratificante. Eu costumo olhar todos os dias, faço um videozinho, posto um videozinho. Para conhecer o meu trabalho, você pode olhar no Instagram da dona Arika Amigurumi. Que é o Instagram que eu criei especialmente para essas peças. E lá tem o meu telefone, você pode chamar no direct. A gente faz as encomendas tudo, dividir tudo direitinho, do jeito que a pessoa quiser. A gente faz a entrega, tudo com muito carinho, tudo personalizado. Tudo à mão, gente. Nada mais que isso. Até o meu cartão, ele é feito à mão. A dona Valda se mostra feliz com o presente que deu ao neto. E recomenda a quem pretende presentear alguém. O produto é perfeito, sabe? Ela faz com amor. Ela faz o que você pedir. Qualquer coisa. Cavalo. É polvo. É Nossa Senhora. É Nossa Senhora das Graças. Qualquer coisa que você quiser fazer nesse estilo, ela faz. E faz com amor. E eu acho que é um modo de você ajudar uma pessoa a entrar no mercado. Porque eu acho que a gente tem que ajudar as nossas amigas, os nossos amigos piauienses, principalmente. E você vai conferir no próximo bloco, que Teresina está recebendo o terceiro encontro de violões. Mais detalhes, já já. Tchau. 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 E agora vamos aos destaques da cultura. Bom dia, Alexandra. Sexta-feira, é dia de falar de cultura. É verdade. Eu sempre digo para você que o dia de falar de cultura é todo dia, sexta-feira é um pouco mais. É um pouco mais. E hoje parece que a sexta-feira está mais musical. É, está mais musical, né? Por quê? Ah, por quê? Porque ontem foi aberto o terceiro encontro de violões de Teresina. O evento segue até o dia de hoje no Palácio da Música e conta com apresentações, concursos e workshops também. Vamos conferir. No palco do Palácio da Música, a apresentação da Orquestra de Violões de Teresina. Dez violonistas tocaram variadas músicas ao som das cordas de cada instrumento. O show encantou quem estava na plateia, acompanhando tudo de pertinho. Gostei muito. O violão é um instrumento, pois o som é muito, muito calmante, né? E a orquestra, eles fizeram versões de músicas, tanto músicas clássicas quanto músicas pop. Eu achei muito interessante essa mistura e é sempre um prazer ouvir a Orquestra de Violões de Teresina. Eu acho formidável, porque Teresina cada vez mais desperta para fomentar a cultura. E que nós temos oportunidade de ver aqui um concerto do mais alto nível, feito por professores de violão. Isso enriquece a cultura do Estado. A apresentação fez parte da programação do terceiro encontro de violões de Teresina, que segue acontecendo até hoje no Palácio da Música. O evento traz a oportunidade de compartilhamento de experiências e, claro, aprendizados. O violão em Teresina, ele cresceu muito, né? Se expandiu muito. Costumam dizer que é a capital do violão, né? Então tem muitos alunos, muitas pessoas a fim de aprender o instrumento, a fim de se aprofundar o instrumento. Então, uma semana de violões desses, de encontros de violões desses, só faz fomentar mais ainda essa cultura aqui do nosso Estado e da nossa capital, com esses músicos renomados, com workshops, com shows. Então a cidade e a cultura do Estado só tendem a ganhar. E como o terceiro festival de violões é também sinônimo de conhecimento, serão realizados o workshops. Hoje, por exemplo, vai acontecer o de técnicas musicais para o domínio da improvisação, que será ministrado pelo músico Jorge Paiva, que, inclusive, se apresentou nesse primeiro dia de evento. Para quem está começando, quem está no nível intermediário, e até mesmo quem está no nível avançado, porque toda parte passa por todos esses níveis. Então, a improvisação musical, apesar de estar localizada num nível elevado da música, você começa também no nível iniciante, vai fazendo melodias curtas, vai aprendendo, desenvolvendo harmonicamente a sua música, até você chegar num domínio de poder fazer música simultaneamente, em conjunto com outros músicos. Os violonistas também terão a chance de participar do segundo concurso de composições, por meio do edital Cordas ao Vento. Quem desejar concorrer, pode se inscrever no site violonesteteresina.com.br até o dia 28 de maio. As três melhores composições serão premiadas. Muito fácil de participar. Quem já tem música composta para o instrumento, que está guardada ali na gaveta, pode mandar. Basta que a pessoa tenha grave, ou que já tenha gravado ou que possa gravar um vídeo no YouTube, na plataforma YouTube, coloca o link lá e manda a partitura se tiver, a partitura da música também. Nós vamos analisar. Na segunda-feira a gente já vai colocar o resultado. E a premiação em dinheiro de R$ 2.000, R$ 1.500 e R$ 500 para primeiro, segundo e terceiro colocado, respectivamente. O evento está sendo realizado pela Prefeitura de Teresina por meio da Fundação Municipal de Cultura, que inclusive pretende descentralizar eventos como esse, levando música, lazer e cultura para as comunidades da capital. A Fundação Cultural é bem grande, é bem ampla. Então a cultura tem que chegar a todos. Não é uma cultura feita para alguns, é para todos. Então nós temos que levar na periferia. Como eu falava para você, a gente tem alguns culturais, centros culturais, que não são usados e a gente quer usar. E os que não tiver, a gente poder montar em uma estrutura, na comunidade fazer com show de humor, com apresentações de violões, com orquestra sanfônica, com orquestra sinfônica, com cantores locais nossos. A gente vai valorizar muito os nossos cantores locais, os nossos artistas da nossa cidade de Teresina. O encontro de violões se encerra hoje. E quem quiser participar, a entrada é totalmente gratuita. Convido a todos aqui para o Palácio da Música, tanto para o workshop a partir das 15 horas, como para os recitais a partir das 19 horas aqui no Palácio da Música. Muito bom, né? Muito bom mesmo. Você toca violão também? É, tentei. Arranha, né? É, mas não é muito em minha praia não, né? Eu prefiro ouvir mesmo. Olha, eu quero falar do projeto Terças da Casa, na próxima terça-feira, 30 de maio, vem com o espetáculo Os Porcos, do coletivo Capenga, com Bide Lime e Janá Silva. Será às 19 horas, lá no Teatro 4, de setembro. Esse é um projeto que vem ganhando mais corpo sempre, né? E já tem toda a agenda, viu, James? Vamos, assim, desse primeiro semestre inteiro. Tanto que para a primeira terça-feira de junho, né? Primeiro terças da casa do mês de junho, vai ser Casa de Penhores, do Grupo Raízes de Teatro. E será no dia 6, também às 7 horas da noite, no Teatro 4, de setembro. Já antecipei aí as duas próximas terças-feiras, para que as pessoas também possam se organizar. Bom, quero falar do CIEC, que, aliás, é um assunto que essa semana foi abordado aqui também, com a presença do secretário da Cultura, né? O Carlos Anchieta. Só para lembrar aos produtores executivos culturais, promotores de eventos, projetos culturais, artistas, e as pessoas todas que pleitearam recursos de incentivo cultural ao CIEC, aqui em Teresina, os certificados de captação do CIEC estão prontos, né? Então, é para passar, pegar o passaporte de captação de recurso de mecenato, que é do Sistema de Incentivo Estadual à Cultura, aqui para captar, eu repito, tá? Já os certificados para o interior do Estado ainda estão sendo preparados, mas logo, logo, a Secretaria de Estado da Cultura vai fazer essa divulgação, para que as pessoas possam receber, né? E informar também como é que elas vão receber esse certificado. Bom, vamos falar de show também, né? Vamos lá. Espetáculo para rir, para se divertir, né? Ah, eu acho que esse é muito bom. Matheus Ceará, no dia 2 de junho, portanto, semana que vem, direto da Praça Nossa para o palco do Teatro 4 de setembro. O show é Vocês Pedem, Eu Conto. Quando alguém te pede, você conta, Jômes? Ah, depende. O novo show aborda temas comuns, a comédia, e, claro, né, vocês pedem, eu conto, não poderia ser diferente, traz o público para dentro do show, né? Aquela participação que a plateia também tem, aquela interatividade gostosa que alguns dos artistas do stand-up fazem, né? Em relação ao público, essa aproximação que é muito bacana, né? Bom, e aí, você já se programou para o final de semana ou ainda não? Pois é, tem tantas alternativas que eu estou procurando aí, que é que eu vou me encaixar. Tá, vou te dar uma dica aqui, eu não trouxe o banner, mas vou te dar essa dica. Depois, hoje, no finalzinho da manhã, assim que eu sair do pauta cultural, às 12h30, vai começar uma feijoada, que é, essa feijoada é em prol da Filipe, perdão, que é a feira de livros, né? Essa mais recente que vem acontecendo agora, que vai acontecer na outra semana. Porém, hoje, tem uma feijoada ali no Clube da Leoa, Bar da Leoa, que chama, né? Que é ali do lado da Assembleia Legislativa, no espaço ali da Gespisa, né? Então, essa é uma dica, né? Essa feijoada, obviamente, é para angariar recursos para melhor trabalhar as condições dessa feira de livros. Fazer cultura ainda é muito difícil, mas as coisas estão melhorando. Eu já estou saindo ali da Assembleia, já passo lá. É, você já passa lá, já pega um feijãozinho, sexta-feira, já entra o final de semana com chave de ouro. Mas não come muito, não, viu? Não, não, tem regra. Eu quero convidar também o pessoal para assistir o nosso programa Pauta Cultural logo mais ao vivo, tá? Eu vou conversar, inclusive, com o Natan Souza, que é escritor premiadíssimo. Vou conversar também com o Vitorino Rodrigues, direto do Rio de Janeiro, que está fazendo uma temporada lá com um texto, uma peça, o que eu te escrevo é Puro Corpo Inteiro. E essa peça é texto do Natan Souza. Então, os dois vão participar conosco e eu convido vocês às 11 horas ao vivo, aqui na TV Assembleia. Ah, muito bem. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Olha, pessoal, estou elogiando a sua camiseta hoje, de homenagem ao Rio do Roque, olha aí. Beijo para você. Tchau, tchau. E agora vamos com mais informações direto do site da TV Assembleia. Olá, no site al.pi.leg.br.tv Você acompanha. Mais de 60% das pessoas com tireoide desconhecem o problema. Conselho Nacional de Justiça lança medidas de segurança para pessoas com transtorno mental. Fintanil. O que o Brasil pode aprender com erros dos Estados Unidos? Banco Mundial propõe combate ao racismo na educação. Assista toda a nossa programação ao vivo pela internet e nos siga nas redes sociais. Instagram arroba tv Assembleia pi YouTube TV Alep Piauí e Legislativo pi e fanpage arroba tvalep ponto oficial. Até a próxima. E bom dia, Assembleia de hoje da semana. Fica por aqui. Uma boa sexta-feira para você e continue acompanhando a programação da TV Assembleia. Assembleia de Justiça